Agora eu gostaria de falar sobre a fisiologia do grupo dos moluscos. Inicialmente, eu gostaria de começar falando sobre a respiração do grupo. Esse grupo possui dois tipos de respiração. O brancas, para as formas aquáticas, e o pulmões para as formas terrestres. Entre as formas terrestres, os principais em dúvida de uma são os gastrócolos. Eles vão respirar através de pulmões modificados, que surgiram a partir de uma vascularização do manto. As formas aquáticas, marinhas e de água doce, respiram através de brancas. Nos cepalópolis, o grupo das mulas e polvos, essas brancas são modificadas em formas compridas, parecendo peninhas, que a gente chama de quiterídeos, que vocês viram na aula prática de vocês, nas urnas, não é? A respeito da digestão, eu gostaria de lembrar que a digestão do grupo é uma digestão completa, em que os animais têm uma boca e têm anos. E o principal modo a se notar a respeito da digestão é a presença de uma água, uma língua que parece um chicote, que conforme a gente viu no filme ali embaixo, ele parece um chicote e tem milhares de dentes. Essa língua é utilizada para raspar a vegetação, para raspar algas no mundo substrato. Eles passam essa língua, utilizando o movimento muscular e raspar o conteúdo de uma planta ou de algas. Além disso, esse grupo já tem desenvolvido algumas glândulas digestivas. A principal delas é o fígado. O fígado vai auxiliar no processo digestivo do alimento capturado por esses organismos. Sobre a circulação, é importante notar que a circulação é lacunosa, exceto o cefalópolis, em que era mais envolvido. O sangue é movimentado através de um coração, que vai ser formado por um ventrículo, e uma das duas aurículas. E nesse sangue estão presentes pigmentos respiratórios. Esses pigmentos podem ser a hipoglobina, igual a que ocorre na gente, ou a emocianina, que é um pigmento respiratório com base em cobre. Por isso, ele dá um sangue azulado, não vermelho, como no caso da hipoglobina. É importante lembrar também que esses organismos não possuem células, não possuem massas para transportar os pigmentos respiratórios, que acabam sendo transportados diretamente no cláusulo sanguíneo. Sobre o sistema nervoso desses organismos, é importante lembrar que o sistema nervoso é ganglionário. Lembra-se do ganglio, que eu já falei aqui para vocês? Ganglio é um tipo de cérebro primitivo. Esses organismos, ao invés de concentrarem o cérebro dele na cabeça, resolveram subdividir esse cérebro nas diferentes partes do corpo. Então, eles têm ganglos presentes no cérebro, eles têm ganglos presentes nos pés, são chamados ganglos pedais, eles têm ganglos presentes na região da pleura, região onde ocorrem as trocas respiradoras, e região que têm ganglos presentes no meio das outras vísceras, os chamados ganglos viscerais. Além disso, esses organismos têm óculos nos sentidos bem desenvolvidos. O principal deles, que deve ser notado, são os óleos, extremamente desenvolvidos nos cefalópolis. Os óleos são grandes e já capacitam o desenvolvimento, a recepção de corpo. Além disso, esses organismos têm óculos de equilíbrio, chamados estados físicos, e óculos quimio-receptores, os fracos. Uma outra coisa a respeito do sistema nervoso dos moluscos, que eu gostaria de lembrar, é a imensa capacidade que os cefalópolis, rulas e poucos, têm de modificar o padrão de cor das suas pés, da sua epidemia. Essa capacidade se dá através da modificação de pigmentos presentes em células, na superfície do corpo desses organismos. Essas células, chamadas de cromacófagos, elas são capazes, em alguns décimos de segundo, de movimentar os pigmentos que estão presentes dentro delas, deixando esses organismos com cores que podem confundi-los com o ambiente. Essa modificação de coloração, ela é utilizada em várias funções. Primeiro, para fugir de predadores, ou para se esconder no ambiente, para facilitar a captura de presos, ou para dar sinais sociais para esses animais. Por exemplo, um polvo mais dominante, ele tem cores mais vistosas, enquanto um polvo que está sendo dominado, ele tem cores mais apagadas. Além disso, essas cores são utilizadas para sinalização sexual. No período de corte, em que os polvos estão namorando, o polvo macho, ele mostra uma coloração muito vistosa para impressionar os povos das fêmeas. Bem, continuando, o processo de expressão. Esses organismos já têm rins, esses rins são primitivos, mas já são descídios, já bem desenvolvidos. Reprodução. Há organismos de sexos separados, ou, e há organismos também que são as mafroditas, ou seja, o mesmo, ambos os sexos, um indivíduo só. Apesar de existirem sexos separados, não há um timofismo sexual, ou seja, os machos não são diferentes das fêmeas. A fecundação pode ser interna e pode ser externa. Esses organismos, eles têm uma capacidade de armazenar o esperma em bolsas durante um período para utilizar quando for necessário. A maioria deles é ovícolos, ou seja, produz ovos, ovinhos. Esses ovinhos recortem e dali nascem organismos já similares aos adultos, portanto, desenvolvimento direto, ou formas larvárias, que a gente considera como desenvolvimento indireto. A larva mais famosa do grupo é o chamado velge. São matas plantônicas que são deslocadas ao sabor das águas em ambientes marinhos. Por último, eu gostaria de lembrar a vocês quais são os principais grupos dos moluscos do filo. Bem, os lamellos brancos, também chamados de bivalves, são aqueles moluscos que têm duas conchas, não é que eu já falei durante a aula. Os gastrópoles, que é a família do caracol e das nervas. E, por último, os cefalópoles, que são os animais mais envolvidos do grupo, são considerados, inclusive, os invertebrados mais inteligentes e mais evoluídos de todos por uma série de autores. No grupo dos cefalópoles estão os povos azulos, os náutilos e os argonautos, que são formas mais primitivas e que ainda não perderam aquela concha envoltória. Então, ok.